Uma Terra Prometida Barack Obama, Companhia das Letras Biografia do Presidente dos Estados Unidos 404 Potos Barack Obama, nascido do Havaí, primeiro afro-americano num cargo tão alto no país Democrata, um líder que nos fez acreditar Na esperança de mudança O impacto da Casa Branca As limitações do poder executivo, senadores que não deixavam ele trabalhar Os opositores que prejudicaram suas leis Durante seu governo, os militares mataram Osama Bin Laden, o terrorista Sua família e esposa, Michele Filhas, Mali e Sachas A voz materna de origem escocesa e irlandesa A voz paternos, quenianos, África Foram a força para sua vitória A conquista e a submissão Raças, crenças, religiosas, sociais, ideológicas, políticas E práticas culturais Do capitalismo ganancioso Ou necessário para a sobrevivência Quando jovem, nada de políticas e esporte Sim, basquete, garotas, músicas e planos de encher a cara Morou na Indonésia com a mãe e o padrasto Depois mudou para a casa dos avós no Havaí Em Chicago, participou de movimentos sociais Era contra a ganância das multinacionais O uso indiscriminado do poderio militar A cobertamento da escravidão E a omissão do massacre dos povos nativos Participou da organização comunitária de ideias abstratas De livros para o real Na comunidade de Chicago Faculdade de Direito de Harvard Senador estadual Senador federal Yes, we can Potos, duas vezes Durante seu governo Tratou russos Houve a primavera árabe Crises financeiras e ambientais Ficou curioso? Tem muito mais em sua biografia Leia se lhes interessar